O que você sabe sobre a carne ovina? A carne de ovinos é um alimento rico em proteínas de alta qualidade. Estudos mostram que apenas 100 gramas de carne magra de cordeiro já são suficientes para obter metade da necessidade de proteínas para um dia. O diferencial é que essa carne é extremamente rica em proteínas. Para vocês terem uma ideia, em 100 gramas de carne, a gente tem em torno de 25% a 26% de proteína. Então, para aquelas pessoas que precisam de um consumo maior de proteína, ela é super indicada. Ela é considerada uma carne magra, porque ele tem uma concentração baixa de colesterol, porque é muito rico mais em fosfolipídios. Além disso, o TO de proteína, que é bem superior em relação à carne bovina. O que a gente quer dizer com tudo isso? Que é uma carne extremamente indicada para cardíacos, pessoas cardíacas, diabéticos, ou aquelas que têm medo de comer a carne vermelha. Então, assim, eu posso assegurar a vocês, pelo conteúdo de aços graxos, vitaminas e sais minerais, e a biodisponibilidade de proteína, que é uma carne super segura para consumo. A carne bovina pode ser aproveitada de forma integral, gerando produtos diversificados. A Embrapa vem desenvolvendo um projeto, o qual tem o objetivo de aproveitamento integral da carcaça, que é a carcaça de animais de descarte, ovelhas velhas, e que tem pouco valor comercial, mas tem uma alta qualidade nutricional. Então, desenvolvida com os produtos processados, embutidos, como presunto cru, presunto cozido, a copa, o salame, o hambúrguer, a kafta, que agrega valor a essa carne, né, que tem pouco valor comercial, mas uma alta qualidade nutricional para nossos consumidores. O projeto Aprovinos teve como objetivo promover a agregação de valor à carne alvina de forma global. Ou seja, promover a agregação de valor à carne de cordeiro, borregos e animais de descarte. Aqueles animais que são comercialmente não aceitos pelos consumidores urbanos. E como isso foi feito? Para a carne de cordeiro, nós promovemos uma diversidade de cortes mais porcionados, que favoreçam o consumo diário das famílias aqui no Brasil. Para aquelas carnes dos animais mais velhos, que nós consideramos animais de descarte, nós promovemos, então, uma diversidade de tecnologias, foram desenvolvidas tecnologias para agregação de valor, na forma do desenvolvimento de produtos carnes. Alguns exemplos de produtos carnes foram os presuntos crus de ovino, as copas ovinas, o oveicon, os oveicons, que são os beicons de ovino. Além desses três produtos, nós desenvolvemos mortadelas, linguiças light, dentre outros. Essas estratégias podem colaborar na agregação de valor de diversas formas. Uma delas é promovendo um novo olhar para o consumidor urbano para estimular o consumo da carne alvina. Com base nas nossas pesquisas, nós promovemos alternativas com novas experiências sensoriais nos quais nossos consumidores podem se deliciar com a nossa carne alvina. Para saber mais sobre o que estamos fazendo para melhorar ainda mais a produção pecuária e a qualidade da carne no Brasil, acesse a página da Embrapa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto